A segunda instância da Justiça Federal em Brasília determinou a liberação de um notebook que havia sido apreendido pela Receita Federal com um passageiro no aeroporto. O entendimento foi de que se trata de bagagem de uso pessoal. O Wesley está sempre antenado nas novas tecnologias e quando viaja para o exterior, traz algum equipamento que usa no dia a dia. Em uma das ocasiões, comprou um notebook, mas no aeroporto foi questionado pela Receita. Eles pegaram o notebook e verificaram o preço dele e taxaram ele, mas excedia pouca coisa do que era, do preço mesmo, os 500 dólares. O total das compras excedia pouca coisa, então eu paguei, paguei na hora também. O notebook era de uso pessoal e é uma ferramenta de trabalho excelente aqui, mas infelizmente chega para a gente muito caro e com tecnologia defasada. Muitas pessoas passam pela mesma situação. Uma mulher teve o notebook apreendido pela Receita Federal na área de embarque do aeroporto de Foz do Iguaçu. A passageira que vive na Bahia entrou com uma ação na Justiça Federal do Estado para garantir o equipamento de volta. E já em primeira instância foi determinada a liberação da mercadoria. A União recorreu ao TRF1, mas a sétima turma manteve a sentença. Ressaltou que o notebook é bagagem de uso pessoal, portanto não pode ser apreendido. O colegiado levou em consideração o decreto 6.759 de 2009. Este advogado explica que um dos artigos trata do conceito tributário de bagagem. Quando é que esses impostos podem ser cobrados? Quando os produtos que são trazidos do exterior não se enquadram na característica que a lei coloca como bagagem de uso pessoal. Se a bagagem é de uso pessoal, ela pode ser uma bagagem de itens que já foram levados do Brasil e retornaram para o Brasil, obviamente não há tributação, ou itens que foram comprados no exterior, itens novos. A sétima turma destacou que também se enquadram como bens de caráter pessoal do viajante, uma máquina fotográfica, um celular e um relógio de pulso, por exemplo. E para o Wesley, o descumprimento desta regra é um retrocesso. A gente fica refém, então isso parece coisa de país subdesenvolvido mesmo, sabe? Eu sou contra, não gosto, acho que a gente poderia ter uma maior abertura desse mercado.